Olá, amigos do 4 Maiores, eu sou Delazare e trago até vocês as informações dos 4 Maiores times de São Paulo, mas se você gosta de futebol também, é claro, a informação é aqui. Hoje nós vamos falar sobre o pré-jogo aí da seleção brasileira. Um jogaço em Wembley às 16 horas contra a Inglaterra. O jogo será transmitido pela TV Globo, pela Sport TV e pelo GE. E claro que nós, após o jogo, traremos a live para vocês aí às 18 horas, comentando tudo o que aconteceu nesta partidaça. O Brasil, que vem de cara nova aí, vem com um novo treinador, Dorival Júnior. Ele saiu do São Paulo, foi chamado para a seleção e assumiu a seleção no começo deste ano. E tem esse novo desafio de colocar a seleção brasileira nos trilhos novamente. A seleção brasileira, que vem de três derrotas, perdeu para o Uruguai, para a Colômbia e para a Argentina. A Inglaterra, por sua vez, vem aí de dez jogos de invencibilidade. Desde a Copa do Catar, quando perdeu para a França, ele ganhou oito partidas e empatou duas partidas. Esse confronto que o Brasil fará contra a Inglaterra é um confronto já de dois velhos conhecidos. O Brasil, que não conseguiu ganhar no Novo Embraer ainda, desde 2007. Ele vem aí na história dos jogos do Embraer, no Velho e no Novo, com doze partidas, duas vitórias do Brasil, três da Inglaterra e sete empates. Contudo, no confronto geral, o Brasil leva vantagem. São onze vitórias do Brasil, onze empates e apenas quatro vitórias da Inglaterra nos 26 jogos que fizeram. Esse jogão que nós veremos hoje à tarde, certamente, pode ser a redenção da seleção brasileira. Esse jogo será acompanhado por 90 mil pessoas no Novo Embraer, um público aí sensacional nessa disputa do Dorival Jr., que não é conhecido ainda no cenário internacional, contra o Salt Gate, que vem aí fazendo um excelente trabalho à frente da Inglaterra. A Inglaterra, pelos números e pelo atual momento, favorita a ganhar o jogo. Contudo, o Brasil, na sua entrevista coletiva, o Dorival disse que tem grandes jogadores e que não vai tirar desses jogadores as suas características de ofensividade, que você não pode ficar se defendendo contra o time da Inglaterra e que você também tem que atacar. Então, o discurso muito correto do Dorival para essa partida, achei muito legal da parte dele esse discurso. O Brasil jogará com a camiseta azul neste jogo contra a Inglaterra e, na terça-feira, usará a camisa amarela contra a Espanha. É estreia do novo uniforme do Brasil, uniforme muito bonito, por sinal. O Dorival, na sua convocação, ele fez ali a primeira chamada e já não podia contar nem com o Aderson nem com o Neymar machucados. E aí, após a convocação, ele teve cinco baixas, baixas importantíssimas, baixas de jogadores experientes. O Marquinhos, o Gabriel Magalhães, o Casemiro, o Martinelli e, principalmente, o Ederson. E aí, ele trouxe ali para a posição do Ederson o Léo Jardim, já contava com o Bento, já contava com o goleiro Rafael. E aí, chamou também o Fabrício Bruno, chamou o Brenner, chamou jogadores ali para suprir essas necessidades na convocação. E vai com uma formação aí, arrojada, no meio campo. Uma formação que eu vou passar para vocês aqui, que é a seguinte, a provável escalação do Brasil deve ter aí algumas estreias, tá? Sendo assim, mais direto, cinco estreias. O Brasil deve vir com Bento no gol, com Danilo na lateral direita, ele que será o capitão. Fabrício Bruno, Beraldo, é a outra estreia, o Wendel, Bruno Magalhães, João Gomes, que é a outra estreia, Lucas Paquetá, Vini Júnior, Rodrigo e Rafinha. O Dorival, que levou o Richardson, não vai usar o Richardson desde o começo aí pelo bispo, porque ele vem se recuperando de uma contusão. E o Wendel, que é a revelação aí, jogador mais novo da seleção. O Dorival falou também sobre ele na entrevista, disse da importância desse jogador que já assume o protagonismo dentro da sua equipe, o Palmeiras. E disse que quem está lá é porque está preparado. Já a Inglaterra aí do treinador Gerrit Saltgate, ele também teve algumas baixas na sua seleção. Ele já não contava com o Alexander Arnold, ele não contava com alguns jogadores já machucados. Então, no decorrer da semana, ele teve aí mais algumas baixas. O Saka teve um problema no joelho e o Harry Kane, artilheiro lá do Bahia de Munique, também não participará. Teve dores, além da perna direita também, região de tornozelo, e não vai participar do jogo. O Henderson também já não jogaria, também sentiu aí na semana, ele já sabia desde o começo da semana que não poderia usar o jogador Henderson. Então, o Brasil aí com cinco baixas na sua convocação, a Inglaterra com três. Então, isso faz com que o jogo, de certa forma, essas baixas importantíssimas da Inglaterra, fazem com que o Brasil aí possa equilibrar as ações. E por que não? Porque os jogadores que estão na seleção são jogadores experientes e jogam aí, claro, nas grandes ligas da Europa, não é verdade? Então, como deve vir aí essa Inglaterra para enfrentar o Brasil, né? Essa Inglaterra que chamou aí o jovem mãe, dos 18 anos, do Manchester United, devido à baixa do Saka. A Inglaterra deve vir da seguinte maneira, Pickford, Walker, Stone, Maguire, Sheevil, Heiss, Gallagher, Bellingham, Foden, Hatchford e Watkins. Então, como eu disse, a Inglaterra aí que não contava já com o Alexander Arnold e nem com o Rhys James, os dois aí machucados. Então, a Inglaterra vem com essa provável escalação aí que eu acabei de passar para vocês. Escalação fortíssima do time da Inglaterra, mas eu vejo um equilíbrio aqui e eu vejo chances do Brasil ganhar essa partida, hein? Pode me chamar de louco depois, mas eu acho que o Brasil tem tudo para ganhar essa partida. Eu acho nome por nome aí, Brasil muito forte. Quem apita essa partida será um juiz português. Será Arthur Manuel Ribeiro Soares Dias. Os assistentes serão Paulo Alexandre Santos Soares e Pedro Ricardo Ferreira Ribeiro, todos de Portugal. O VAR também comandado por Thiago Martins, de Portugal. Então, o Brasil, jogando fora de casa, na casa da Inglaterra, pelo menos terá um juiz que fala português. Isso facilita ainda mais a vida da seleção brasileira, não é verdade? Então, se preparem para esse jogaço. Se gostaram das informações, é claro, né? Deixe o seu like maroto aí para a gente, como diz meu vilhão. Se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e, claro, né? Gostou demais da conta? Aparece na live às 18 horas e compartilhe com os amigos e com a família. Valeu? Um abraço!